Fala galerinha, ligado no canal, se você não me gosta, bárbara e bem-vinda, galerinha, já custa, custa muito, eu quero sim, vou adiar lá de cima, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal, e é o seguinte, estou aqui no aeroporto para uma pessoa muito especial, que é a Luísa, minha amante, como diz o Lelys, o Lelys viajou, né, para Brasília, para ver a competição do gol, e a Luísa veio para cá, para BH, para ficar comigo, no final de semana, e a gente, né, aproveitar aí esses dois dias, e também ver, aproveitar e ver a competição do Golgo juntas, né, é uma competição muito importante, muito legal, a gente gosta de torcer, acompanhar, e querendo ou não, juntos vai ser melhor ainda, né, atualizando, galera, ela acabou, já são 11 horas da noite, Ela acabou de mandar a atualização dela, localização, e ela está 1 hora e meia daqui, 1 hora e meia, isso porque ia chegar 10 e meia, 1 dia ontem, eu estou com frio, velho, eu amo muito a Luísa para estar aqui esperando ela, Bem, então ela vai chegar umas meia-noite e meia, 1 hora da manhã, gente, está tão vazia agora, olha só, tem quase ninguém mais aqui, com segurança, veio até perguntar aqui, Você vai embarcar então, hoje, poderia me mostrar a passagem? Aí eu falei, não, moço, não vou embarcar, não, estou esperando uma pessoa desembarcar, aí ele desembarcar lá embaixo, falei, não vou esperar lá embaixo, não, vou esperar aqui em cima mesmo, porque lá embaixo eu acho perigoso, né, ai, gente, 11h49, então daqui a pouco, umas meia-horas eu estar aqui, não, e 40 minutos aqui. Uma eternidade depois... Até que enfim, eu ia cantar aleluia quando eu te estivesse de vida, pode botar essa musiquinha de vida, aleluia! Já avisou sua mãe? Avisei, minha mãe achou que eu estivesse morrendo porque eu estava desmaiada no ônibus. Bora para cá, você ainda tem que fazer card, cara. Nossa, é mesmo. Eu lembrei disso, tá? Nossa, tem que fazer card, verdade. E ainda tem que comer hoje? Não, não, eu já comi tudo. Ih, isso não é um bom sinal. Fazer card depois... Eu posso tomar Whey isolado, isso aí eu posso. Ah, não tem Whey isolado aqui não, cara. Então, Whey concentrado, vai ter gelatina. Então, galera, por hoje, gelatina mesmo. Gente, chegamos aqui, a Luísa estava se arrumando ali, maravilhosa. Tá bonitinha. E estou, por exemplo, na casa para ela. E ela, como uma seguidora fiel, ela sabe até o quadro que acende. Eu acho que ele nem acende mais porque a tinta vai perdendo pigmentação. Vai gastando. Então, vamos lá. Aqui é a sala. O troféu do Vitor. Aqui é a cozinha. Ai, que divertido. O que? Parece cenário de um... Ai, Vem, que legal. O que? Porque eu escutei ele no canal, eu nunca tinha vindo aqui. Eita. Muito divertido. Ali tem uma área. Ai, você deixa as plantinhas aí, tá vendo? Aqui é a área, a cozinha. A gente, tipo, lava a vasilha ali, entendeu? A moça já arruma aqui. Ela arruma. Vem, sua casa. Tá bonita. Muito obrigada, tá? Vamos. Agora... Ah, eu vou te mostrar meu quartinho. Tá. Que agora meu quartinho é barra escritora, né? Porque antes eu não tinha. Antes a galera vai... Vou deixar aqui também, no vídeo, como que era antes. Ah, olha uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui, como era a lojinha, né? De suplemento. Aqui, eh... Tamo ajeitando minhas coisas aqui, por enquanto. Aqui eu pusei algumas maquiagens, né? Prodúcio de limpeza, cabelo e tal. Aí aqui eu montei essa área com minhas roupinhas. Eh... Meus vestidinhos, né? Blusinhas. Aqui alguns sapatos, junto com minhas pelúcias. Que eu amo. E também tenho que depois terminar de ajeitar. Tomei conta do quarto. Ai, que bonitinho. Tcham tcham tcham. Nossa, que bonitinho. É que é a área de pintar. E tem as livrinhas, guarda-roupinha, sofazinho aqui, meu escritóriozinho. Que bonitinho. E aqui é um negócio de make. Hum, que legal. Adorei. Hum, que grande, né? Mas o apartamento é bem grande, né? É, esse aqui é grande. Você precisa ver o outro. Sabe uma coisa que eu achei muito legal? Aquela trava eletrônica na porta. Eu acho que vou ter que colocar isso quando eu tiver uma casa no futuro. Porque você vai esquecer as chaves. Inclusive, eu já esqueci com você. E ficar presa. Aqui é o escritório do Vitor. Ah, tá. Nossa, velho. Não é a gente tem que fazer grande assim não. Tipo, é bem maior do que no vídeo. É. Sabe? Tipo, não parece que é grandão assim. É. É porque tem muito espaço base. Então, tipo assim. Que legal, né? Aí as medalhas, os troféus. E os pezinhos. Ah, isso aí a Vitor ia fazer sub-máximo todos os dias. Não fez nem um dia. Fez um dia, acho que um dia. A Vitor tá te entregando, tá? É. No caso. E aqui tem o outro banheiro. Que é a suíte. Sim, acabou. Adorei a sua casa. Passarei. Muito obrigada. Sexta, sábado e domingo. Vou embora. Já tô sofrendo já. Já tô sofrendo por antecipar a saúde. Gente, é igual eu. Eu sou igual você. Ó, então. Ah, uma coisa. Eu já me vi aqui no seu quartinho. A gente tem que tirar uma foto, né? Pra deixar aqui. Ah, tá. Aqui. Barato suplemento. Que legal, velho. Eu adorei a sua casa. Ah, pra falar que você gostou mais do meu quarto. Sim, né? Meu quartinho. Várias coisinhas rosas. Coisas pequenas. Vocês não viram? A Luísa com uma fábrica. Eu vou deixar aqui o Instagram dela. E só um spoiler pra vocês da barriga dela que ela postou hoje de manhã. É isso? Sério, velho. Eu fiquei assim... Que é isso? Que barriga de tanque é essa? Eu mesma fiquei voltando no vídeo. Eu acho que umas três vezes que eu não acreditei, não. Tchau. No dia seguinte... Olha, galera. Luísa já está toda bragueirinha. Aqui. Pode vir aqui. Ela aqui, ó. Já prepara todos os skincares dela pra começar a fazer. Sabonete anti-acne. O que você está usando aí? Sabonete anti-acne. Tem que tirar a trava, né, Anta? Sabonete anti-acne. Aço hidrelônico. Esse aqui. Gel facial. E... Fio do solar. A gente vai fazer cardio juntas aí. A gente vai fazer na rua hoje. Você tem que fazer quantos quilômetros? Tem que fazer cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Eu tenho que ficar cinquenta minutos. Então, se a gente não tem algum ritmo bom, vai dar aí certinho. Vamos dormir tardão, ontem. Mais de duas e meia da manhã. E hoje, acordamos cedo, né? Sete e meia, já estamos perto. Olha, galera. Estou enchendo o canal. Nós vamos deixar um pouco de geladeira enquanto a gente vai abrir o cardio. Tomar aqui em ambina, em jejum e no de podre. É aqui, galera. Então, tomar aqui em jejum, beleza? A gente vai partir para o cardio. Gente, voltamos do cardio. E olha essa menina shapeada. Olha a barriga de tanquinho. Vou lavar minha roupa. Sério, você está aparecendo muito sobre a broma. E o oblíquo também, ó. É. Eu acho que eu não tenho oblíquo. Tem, sim. Daqui um dia já dá para você ver. Ah, tá. O oblíquo aparece... Não, sério. O oblíquo aparece mais rápido do que o abdômen. Sério? E essa parte do umbigo é a que mais demora para aparecer. Tanto que aqui ainda está bem acumulado em gordura. É onde eu tenho mais que perder ainda. Mas vai dar certo. Cheio e palaço. Agora a gente vai fazer nosso LPF em jejum. Depois a Luiza vai praticar yoga comigo. E depois vamos tomar um suquinho verde e seguir o dia. A boca da mão olhando para um lado. Você nem respira. Você já enxuga? Está errado, minha filha? Você nem está respirando. Calma. É o primeiro. Eu faço para alongar o meu couro e depois eu faço. Pode fazer diferente a postura. Você tem que ter outras posturas. Põe a mãozinha aqui. É muito bom. Tchau, tchau. E o que você achou do yoga? Nossa, muito gostoso. Adorei. De verdade, gente. Façam. Nunca tinha feito porque eu sou muito ansiosa. Eu achei que eu nunca fosse conseguir concentrar. Igual você tinha achado. Você achou que era mais como meditação. Alguma coisa mais... Não, é totalmente diferente. Alongamento, postura. A gente trabalha muito com postura no yoga. Isso é muito legal. Conectar o corpo com a prática. Isso eu acho que é muito legal. Vou tentar fazer uma prática aqui agora. Vamos ver se eu conseguir. Essa aqui, olha só. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque eu ainda estou aprendendo. Eu vou assistindo as aulas no YouTube e vou tentando fazer. Aí, às vezes, eu fico tentando me desafiar também. Porque o trem é difícil e eu não sou boa com alongamento. Eu sou muito travada. Então, tipo assim, eu fico muito feliz com as minhas conquistas. Olha só. Essa daqui, antes de levantar a perna, eu não levantava mais que isso. Eu não levantava mais que isso. Agora, eu já consigo fazer assim, ó. Nossa, você é mesmo. Antes, eu não passava daquilo. Eu não passava daquilo. Não, mas é muito, viu? Eu acho que eu também não consigo, não. Agora, tipo assim, minha prática tem que melhorar ele lá pro alto e depois com as duas pernas mesmo. Eu vou conseguir. Ah, tá. Tipo, o apoio só nos braços. Querendo ou não, pode parecer que é fácil, mas não é fácil. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de equilíbrio. Aí, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Lenta a perna. E agora, eu tenho que levantar o braço. Perna. Véia, é muito difícil. Nossa, ela é muito legal. É muito legal. Tipo, é legal a gente ir se desafiando também e tentar melhorar cada vez mais, né? Olha, gente, vou fazer o suquinho agora pra gente. Aí, eu vou usar, né, duas folhas de couve, metade da cenoura, metade do limão, um pedacinho de gengibre. Vocês vão ver, eu vou cortar aqui bem pequenininho. E esse aqui dá, mais ou menos, metade de um pepino. Na verdade, esse pepino tá bem grande, então vai dar, tipo, um terço do pepino. Coloquei aqui, um e duzentos ml de água. Show. Só isso, beleza? Depois, você vai ver, vai ficar bem gostoso. É, eu espero que sim. Ó, gente, agora eu já tô coando. Não mostrei fazendo, né? Mas, um dia, se vocês quiserem, eu mostro fazendo mesmo e tudo, completinho. E a gente vai pegar a reação do aluno experimentando, né? Porque... E eu não quero que você mente, tá? Tipo assim, ah, ficou bom. Ah, porque eu sou uma amiga mentirosa. Gente, eu sei que o pessoal sempre fala, nossa, não coa. É, tem que tomar com a casca, ó, tem que tomar sem coar pra aproveitar todos os nutrientes. Eu sei que com... não coando, aproveita 100% dos nutrientes, né? Das... não é legumes, é o quê? Ah, tem verdura e tem... É, de todos os... né, ó. É, fruta. É... Mas, tipo assim, eu prefiro beber assim porque eu consigo beber mais tranquilo, sabe? Igual um suco mesmo. E eu não preciso ficar mastigando e tal. E eu acho mais gostoso. Então, tipo assim, tem gente que tira a casca e não bate com casca. Eu prefiro bater com a casca e coar. Ó, vamos... vamos ver. Vai. Hum, é bom. Gostou? De ver, nossa, é muito bom. Yeah! Nossa, é muito bom, velho. Gente, faça. É muito gostoso, de verdade. Não fica com o gosto de ranço, sabe? De cenoura. É, porque, tipo assim, é só você controlar bem os nutrientes, velho. Hum, os ingredientes, né? Nossa, eu vou fazer sempre, você vai ver. Eu vou cortar. Uhul! Eu vou te marcar. Gostei. Vai tomar aqui... Tipo assim, ó, você vai fazer aqui um litro e meio e você vai bebendo durante o dia, entendeu? Caraca, velho. Tá. Muito bom. Mesmo. Já acabou o gobo. Não, muito bom. Tá aprovado, né? É. É isso aí. Fala assim, galera, deixa o like. Gente, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Curte muito. Curte muito. Chuva de likes e façam o suquinho detox da Bai. É isso aí, galera. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau! Legenda Adriana Zanotto